Olá você que nos acompanha no FPA Entrevista, hoje nós temos também aqui a satisfação de estar com uma das expressões da representação do PT no plano do Legislativo Federal, Reginaldo Lopes, deputado federal eleito para seu quarto mandato com uma votação gloriosa, parabéns por essa eleição, quero dizer da nossa satisfação em podê-lo aqui entrevistá-lo, nós estamos falando para um grande público que nos acompanha, como você bem sabe, como dirigente do PT que é, o PT hoje tem um milhão, mais de um milhão e seiscentos mil militantes, eu gostaria que nessa primeira fala nos pudessem dizer um pouco da sua trajetória, até para estimular os nossos militantes, da importância da vida partidária, para exercer um cargo, um mandato, é necessário na verdade uma luta, uma trajetória importante, você não aconteceu da noite para o dia, foi uma convicção, então se pudesse nos dizer como é que você chegou até esse quarto mandato a partir da sua experiência, da sua trajetória tão importante para o PT, para o Brasil. Primeiro, eu comecei bem jovem, eu entrei para o PT com 13 para 14 anos, ainda no movimento primeiro da igreja católica, depois movimento secundarista, e criei o nosso partido trabalhadores na cidade, minha cidade natal, que é bom sucesso. Eu costumo dizer que mineiro nasce no lugar, mineiro nasce perto de outros, porque tem 853 municípios, né? Então, eu nasci ali perto de Lavos, perto de São João del Rei. E depois, quando eu me formei, fui morar em São João del Rei. E também fui líder estudantil na Universidade, na Universidade Federal de São João del Rei, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes. Antes, eu vim de uma trajetória, sofri de trabalhadores rurais, e trabalhei na padaria, como padeiro mesmo, 10 anos, de 9 até 19 anos. Fez muito pão, então. Amassou pão, amassou pão. Mexi com as massas. Com a massa e com as massas, né? Com a massa e com as massas. Mas, há um tempo atrás, a gente era meio obrigado a ser candidato, né? Eu acabei sendo candidato muito jovem a prefeito da Universidade Natal, bom sucesso, com 23 anos. Foi uma disputa interessante, com cinco ex-prefeitos. Acabei ficando em segundo lugar. Depois, que ano foi isso? 96. 96. Antes, a gente organizou a campanha do Lula, de 89, fizemos todos os enfrentamentos. Nosso partido era muito jovem. A maioria dos militantes passou a ter idade para a candidatura em 96. Antes, a gente tinha 17, 16, 14 anos. E acabei também sendo candidato a deputado estadual, porque São João del Rei e Bom Sucesso ficam no campo das vertentes. Então, a nossa candidatura a deputado estadual foi para reorganizar o PT em mais de 40 municípios lá, mas também não me elegi. E depois voltei a ser candidato a prefeito. Veio a reeleição, acabei perdendo. Aí, no outro cenário, onde todas as forças se juntaram, eu acabei perdendo a reeleição. E depois eu fui eleito. E sem bom sucesso. Bom sucesso de novo. Mas depois eu fui eleito deputado federal em 2002, junto com o presidente Lula. Então, o meu primeiro mandato é em 2003, como deputado federal. A partir de 2003, eu costumo dizer que no meu primeiro mandato, eu costumo falar que eu fui deputado estrito senso. Eu dediquei muito ao legislativo. Até porque eu acho que nós do PT tinha mais cabeça de oposição do que de governo, na verdade. Então, no primeiro mandato, eu que criei a comissão especial que estudou e apresentou um conjunto de políticas de juventude. Foi desta comissão que nós percorremos o Brasil durante dois anos. Você mesmo participou da comissão, eu era presidente várias vezes com grandes contribuições do tema juventude de trabalho. E desta comissão surgiram vários encaminhamentos. Encaminhamentos de matéria legislativa, como a emenda da Constituição, que pela primeira vez o Estado brasileiro reconheceu o jovem como sujeito de direito, porque até então o Estado brasileiro considerava o jovem como parte do problema e não parte da solução. E nós conseguimos sancionar esta emenda constitucional. E depois também nós criamos o Estatuto da Juventude, que foi também sancionado pela presidenta Dilma. E também apresentamos outra matéria legislativa, que é um planejamento decenal sobre políticas de Estado para a juventude brasileira. Sem falar das prerrogativas do Executivo, que o presidente Lula encaminhou. Pela primeira vez criou o Conselho Nacional de Juventude, criou um órgão no governo da Secretaria Nacional de Juventude. Ou seja, o resultado da ação política é que o Brasil, entre os países filiados à Unesco, são duzentos e tantos países, o Brasil tinha em 2003 a juventude mais pessimista do mundo. Dez anos depois, o Brasil passou a ter a juventude mais otimista do mundo. Ou seja, para quem não acredita na política, a política pode realmente transformar. Ou seja, um sujeito que não tinha visibilidade, passou a ter visibilidade. E um governo que, antes, que não tinha sensibilidade e compromisso com uma temática específica, com Lula e Dilma, passaram a ter compromisso com essa temática. E esse somatório fez com que o Brasil criasse inúmeras oportunidades para os nossos jovens, como o ProUni, como o Novo Fies, como a expansão universitária, a expansão das escolas técnicas, a geração de novos empregos para a nossa juventude, para o trabalhador, mas em especial para os jovens. De 22 milhões de empregos, mais de 12 milhões foram ocupados por jovens com menos de 29 anos. Ou seja, o Brasil passou a ser um país das oportunidades para mais de 50 milhões que estavam fora desse debate. E hoje o Brasil tem a sua juventude mais otimista do mundo. Então, é uma grande vitória da política pública, né? Aí depois eu fui exercer o meu segundo mandato. Eu fui reeleito. Eu costumo dizer que a partir desse segundo mandato, eu desenvolvi um conceito sobre mandato parlamentar. Que o mandato parlamentar, mas ele deve ter um pé na aldeia e um pé no universo. O que é que eu chamo de um pé na aldeia e um pé no universo? Eu acho que nós da esquerda temos que compreender também que as questões específicas de uma região ou de um município também são muito legítimas. E que quando você representa essa região ou você representa esse município, o eleitor quando ele vota, ele dá ao seu candidato uma representação. Ele não transfere, ele transfere uma representação. É evidente que ele não quer ser substituído, ele quer, é evidente, que ele representa. E que ele possa representar das coisas básicas, das coisas do dia a dia, mas também deve esse eleito ter compromisso com os temas também de abrangência nacional ou universal. Então, a partir daí, eu comecei a ter uma concepção que eu precisava combinar esta ação. Um olhar local, um olhar regional com as questões temáticas. E nós começamos o segundo mandato organizando também as demandas regionais, as demandas municipais. Mas sem abrir mão do que eu chamo de um pé no universo, de um pé nacional. Que é ter temas que possam mexer com a vida das pessoas. Aí eu criei uma segunda comissão, que foi a política de enfrentamento ao crack e outras drogas. E olha que é um tema interessante, que eu nunca tinha feito um discurso sobre drogas. E eu consegui presidir uma comissão, onde a gente apresentou 11 projetos de leis, que muda a lei 11.343, que na minha opinião o Brasil tem uma lei moderna. E também conseguimos, junto com o governo federal, apresentar o projeto Crack é Possível Vencer. O Crack é Possível Vencer também é usado, também é moderno. Porque ele, de fato, ele passa a entender e ter uma ação de Estado para enfrentar a questão das drogas. E ele passa a trabalhar a questão das drogas em quatro grandes dimensões. A dimensão da prevenção, a dimensão do acolhimento e do tratamento, a dimensão da reinserção e a dimensão da requalificação. Ou seja, essas dimensões estavam previstas na lei sobre droga. Mas nunca o Estado fez uma ação objetiva. E com o governo da presidenta Dilma e o programa Crack é Possível Vencer, nós estamos organizando a política no Brasil a partir dessa dimensão. Ou seja, você, a presidenta, criou 66 centros de formação de profissionais. Nós temos 311 mil agentes da saúde da família, que nunca foram preparados para fazer sequer um diagnóstico precoce sobre drogadição. Eles vão em todas as casas, todos os dias, mas não sabem lidar com o tema. Então, nós estamos formando nos centros, nas universidades. Esses centros são alocados dentro das universidades federais. Nós não sabemos falar sobre drogas. O pai, o professor, o médico, o profissional da saúde. Então, também, esse centro abre espaço para essa formação do professor, do médico, do cidadão, para saber abordar esse tema. Fizemos enfermaria especializada no SUS para desintoxicação. Ou seja, tinha polêmica se tem internação compulsória ou não. Nós não entramos nessa polêmica, porque não há tratamento involuntário. Tratamento é voluntário. Portanto, o Estado e o nosso programa acertou quando ele cria na rede SUS as enfermarias especializadas para desintoxicar. Desintoxicar é um direito do Estado de intervir quando, em uma medida protetiva, quando a vida do cidadão está em risco. Mas o tratamento é evidente que tem que ser voluntário. Mas também não tivemos preconceito de incorporar as comunidades terapêuticas. como um método, não um único, mas um dos métodos, também no processo de tratamento e de recuperação. Mas também ampliamos consultórias de rua, implementamos a buscativa para diálogo. Ou seja, estamos votando projetos na Câmara que garantem, de maneira efetiva, requalificação. Porque o problema das drogas é um problema de todos nós. Ou a sociedade, ela também tem parte na requalificação e também na reinserção, porque nós temos um projeto de lei que propõe as licitações, serviços públicos ou obras, também incorporar um percentual de parte da sociedade que recai perante as drogas num mundo de trabalho. Então, esse é um projeto também que eu dediquei e eu acho que é uma bela contribuição à sociedade. E, por último, agora, eu tive a oportunidade de criar e presidir uma comissão que chama de reformulação do ensino médio no Brasil. O ensino médio, a educação, a gente poderia dizer que todas as etapas precisam de mais investimentos. Mas, além de mais investimentos, a etapa do ensino médio, porque a educação deve ser da creche até a pós-graduação, como o Lula, a presidenta Dilma, tem tratado. Mas o ensino médio tem uma falência do projeto pedagógico. E essa falência do projeto pedagógico ficou mais evidente a partir do Enem. O Enem tem um outro método de avaliação, que não é mais a decoreba, que não é a memorização. O Enem não cobra mais esse excesso de conteúdo. O Enem cobra pelas áreas do conhecimento. O Enem cobra a área do conhecimento da matemática e suas tecnologias, as ciências naturais e suas tecnologias, as ciências humanas e suas tecnologias e a linguagem. E o nosso currículo do ensino médio continua falando de tudo e não ensinando nada. Há um excesso de conteúdo, de 13 a 19 matérias obrigatórias. E o pior, matérias que não têm conexão entre si. São fragmentadas. É como se o aluno fosse um monte de caixinhas que o professor abre e fecha sem fazer nenhum tipo de conexão entre esses conteúdos. Portanto, a nossa reforma parte a partir do Enem. O Enem é o disparador da nossa reforma. Nós queremos trazer as áreas do conhecimento do Enem para dentro do ensino médio. Se o Enem é a porta de oportunidade do país para o nosso povo, é o Enem que garante 100 mil bolsas do Ciências Sem Fronteiras. É o Enem que garante as vagas do ensino tecnológico, que nós aumentamos de 100 mil vagas para 1 milhão. O Enem vai garantir o SISUTEC para o PRONATEC, que serão 12 milhões de vagas. O Enem que garante a expansão universitária, que nós aumentamos por três vezes as vagas nas universidades federais do Brasil, em 100 anos da República Brasileira. É o Enem que garante o PRONI. É o Enem que garante o FIES. Cada um de até 1 milhão e meio de jovens. Portanto, o Enem aporta as oportunidades. Então, essas áreas do conhecimento é que devem organizar o currículo do ensino médio. Então, nós estamos propondo uma reforma, onde o currículo do ensino médio será organizado por essas quatro áreas do conhecimento. E também queremos que o ensino médio seja integral e integrado. Não se constrói uma nação com uma educação de três, quatro horas. Por que eu falo três, quatro horas? Porque é quatro horas, mas o menino demora 15 minutos para entrar, 15 minutos de intervalo, enrola mais 15 minutos e sai 15 minutos antes. Então, uma educação de quatro horas se torna três horas. Então, nós estamos propondo que a educação no Brasil passa de 800 horas para 1.400. Sete horas de educação em dez anos. E nós queremos também criar o Currículo Nacional Comum. Por que o Currículo Nacional Comum? Porque é a isonomia que, de norte a sul, leste a oeste, o aluno teve o direito e será cobrado no Enem com base nesse Currículo Nacional Comum. Mas, também, nós queremos dar ao jovem um currículo flexível. O jovem deve escolher, a partir da sua trajetória, ele deve construir o seu caminho. Nós temos que regionalizar, temos que flexibilizar o currículo. E o jovem deve decidir o que ele vai fazer com essas horas a mais na sua educação. Ele teria um módulo básico e o outro complementado por a própria opção. Se ele quiser estudar mais matemática, ele tem o direito de estudar mais matemática. Se ele quer estudar mais ciências naturais, ele tem o direito de estudar mais ciências naturais. Mas nós também queremos introduzir o ensino tecnológico e profissionalizante. Não para todos, mas sim para todos que desejaram o ensino tecnológico e profissionalizante. É em regime de cooperação. Nós achamos que o Brasil construiu, no governo Lula e Dilma, um sistema, uma rede, que saímos de cento e poucos campi para quase seiscentos. Podemos chegar a mil campi no Brasil de escola tecnológica e profissionalizante. Somando ao Pronatec e mais o sistema S, é possível a gente garantir a todos os jovens brasileiros que desejarem fazer uma formação técnica e profissionalizante no ensino médio, nós podemos garantir esse acesso. Portanto, nós achamos que um das ênfases deve ser também o ensino técnico e profissionalizante. Queremos transformar o Enem como componente obrigatório do ensino médio. Agora, nós não estamos eliminando disciplinas. Nós estamos reorganizando o currículo. Organizar currículo por área não quer dizer necessariamente que nós estamos eliminando disciplina. É evidente que nós precisamos discutir com as universidades uma nova licenciatura. Nós precisamos repensar. Como que se dará a formação de professores. Porque para um novo currículo, para uma nova metodologia pedagógica, é importante que a gente tenha um amplo programa de requalificação profissional, mas, acima de tudo, também mudanças na formação dos nossos professores. Então, essa é uma parte da reforma do ensino médio que a presidenta Dilma pautou nas eleições do segundo turno e que eu estou muito animado e tenho uma esperança grande que é extremamente importante para o país e para a nossa juventude. Fazer uma escola integral e integrada é fundamental para a construção da nossa nação. O Jinaldo Lopes, que é deputado federal pelo Estado de Minas e que agora, numa eleição vitoriosa, se capacitou para um quarto mandato, fez aqui um depoimento da sua trajetória e dos projetos grandiosos que ele foi estabelecendo e construído ao longo dos seus três mandatos e até nos dando indicação de qual vai ser um pouco o perfil desse quarto mandato dele, tendo o tema da educação, sobretudo, essa reforma no ensino médio e no ensino técnico. Agora nós iniciamos o nosso segundo bloco. Temos aqui a satisfação de ter o deputado Reginaldo Lopes, deputado federal do Estado de Minas Gerais, um Estado que teve uma vitória do Partido dos Trabalhadores magnífica no plano do governo do Estado e, inclusive, o Estado que deu vitória à presidenta Dilma. E vamos falar agora, deputado, um pouco da questão da política nacional, uma vez que você tem um destaque na compreensão do que está em jogo nesse segundo mandato da presidenta Dilma. A presidenta Dilma, numa fala aos membros do Diretório Nacional, reunidos no final aqui do mês de novembro de 2014 em Fortaleza, Ceará, chamou atenção para o fato da tensão a que nós estamos colocados para que determinados segmentos da sociedade que se apresentam quase como num manifesto golpista questionando, de certa maneira, a democracia que está em curso no Brasil. Como é que você vê essa tensão em torno de um terceiro mandato, de um terceiro turno, digamos assim, do processo eleitoral e que a presidenta Dilma está tendo que enfrentar em relação aos seus oponentes e até mesmo, digamos assim, a oposição que não aceita, de alguma forma, a derrota que foi estabelecida nesse quarto mandato que a presidenta Dilma passou a adquirir nas eleições de outubro e novembro de 2014? Bom, primeiro, nós tivemos, na minha opinião, a mais significante vitória de todos os processos eleitorais da história do PT. Primeiro, nós vencemos uma eleição aonde, de uma maneira ou de outra, 70% da população espera algum tipo de mudança. A oposição conseguiu perder uma eleição com um índice enorme da população aberta para o debate. Isso demonstra que faltou competência e faltou propostas para a oposição. Até porque o candidato da oposição chegou a dizer que o grande projeto dele era tirar o PT do governo e o seu governo seria fazer o que o PT estava fazendo. Portanto, a população, mais uma vez, deu o voto de confiança ao nosso projeto porque sabe que nós já fizemos muitas mudanças e que nós estamos mais preparados para continuar promovendo mais mudanças. A partir daí, começa o nosso desafio. Como pautar novos temas? Como compreender essas novas demandas que a sociedade espera desse quarto mandato do Partido dos Trabalhadores e da presidenta Dilma? Eu acredito que a presidenta Dilma acertou quando ela inicia o seu discurso após a vitória, dizendo diálogo. A sociedade brasileira, ela quer participar. Essa eleição foi a eleição mais politizada da história do Brasil. E foi politizada e o nosso projeto venceu pela esquerda. Eu acho que foi a eleição que o nosso partido pautou matérias que até então nós não tínhamos dado a devida atenção. Por exemplo, a presidenta ganhou defendendo o trabalhismo. Talvez tema que o nosso partido sempre defendeu, mas não dava tanta ênfase no processo de disputa eleitoral. Quando a presidenta Dilma falou para o candidato à oposição que a sua política econômica não colocaria a crise num bolso trabalhador, nem cavaca-tuce, ela estava demarcando o campo da política do trabalhismo no país. Ganhamos a eleição quando a presidenta Dilma assumiu o compromisso de criminalizar a homofobia. Ou seja, tema que em 2010 não teve espaço político para ser pautado. Porque o adversário e o candidato do PSDB fez uma eleição por costumes e valores extremamente à direita e preconceituoso. E eu estava dizendo também que eu acho que nós superamos e ganhamos também e enfrentamos essa questão do antipetismo e do ódio ao partido. Saímos vencedores desse processo. E também pautando a questão da corrupção. Acho que pela primeira vez nós levamos o tema da corrupção ao debate político e a sociedade compreendeu que nós somos o partido que mais combate corrupção no país. E que nós já criamos instrumento para isso. Por exemplo, a lei de acesso à informação é um belo instrumento. Ou seja, dá ao cidadão a cidadania plena para enfrentar no dia a dia a questão da corrupção, que tem a informação como direito do cidadão. Sem falar do que nós fizemos pela Polícia Federal e pela Contraloria Geral da União e todos os outros instrumentos. Portanto, são a partir desses compromissos que nós precisamos reorganizar o nosso próximo mandato. Ou seja, nós precisamos acelerar cada vez mais as mudanças. É evidente que nós temos uma oposição mais organizada do que nas eleições anteriores. Ou seja, exigista exige também que nós possamos fazer, nós temos o dever de fazer uma disputa de projetos. Por quê? Parte da sociedade, dá um exemplo dos alunos do ProUni, que em tese tem uma dificuldade de compreender a importância de um programa tão transformador, que está vinculado também à questão educacional, que é o Bolsa Família, porque exige que a mãe, que não teve o direito de estudar, ela estude o seu filho. Isso é muito transformador, mas o aluno do ProUni, em tese, tem uma dificuldade de compreensão. Isso é falta de um debate político. Isso exige que o nosso governo e o nosso partido seja capaz de ampliar o diálogo com a sociedade, em especial uma sociedade que simpática ao PT, que deu ao PT a maioria dos votos. E em democracia contemporânea, você às vezes tem candidato eleito com menos votos dominais do que quem perdeu a eleição, como nos Estados Unidos. Então é muito legítima a vitória nossa, a vitória da presidenta Dilma, mas é evidente também que essa sociedade, que eu costumo dizer, da sociedade petista, que não é, às vezes, nem afiliado ao PT, que está fora, mas está mais dentro do nosso partido do que alguns que estão dentro, o PT terá que criar instrumentos e o governo também de permitir que essa sociedade continue participando do nosso projeto e contribuir para que a gente possa avançar mais. Porque o que ganhou as eleições é novo governo e novas ideias, mais futuro e mais mudança, mais mudança, mais futuro. Então esse é o desafio que está colocado pós-eleição, na minha opinião. Bem, Reginaldo, queria agradecer a você que nos acompanhou por mais este FBA Entrevista. Teve aqui a oportunidade de conversar com o Reginaldo Lopes, deputado federal pelos Estados de Minas Gerais, eleito para o seu quarto mandato, que será certamente uma referência, continuar sendo uma referência na atuação no Parlamento Brasileiro e ajudando o Partido dos Trabalhadores, o governo da presidenta Dilma, a alcançar o êxito que marca a trajetória desses últimos 12 anos de administração do PT em coligação com vários partidos. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, Reginaldo, por sua participação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.